Eu sou o Geneira Massas, presidente regional do estado do Maranhão do Próximo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Falar que a relação do Santander com Caxias, a gente foi iniciou, já estamos trabalhando na cidade há algum tempo, através do pessoal do Prospera, que é um apoiando para que os empreendedores da cidade prosperem, que é um dos nossos propósitos. A gente já tem essa relação com o Caxias há algum tempo. E dentro do nosso projeto de interiorização, era um grande desejo nosso estar presente nessa cidade. A Princesa do Nordeste do Maranhão, que é uma cidade próstata de povo acolhedor, foi que nos receberam muito bem. Conseguimos estar e estamos iniciando nossa jornada. Começamos aqui há 40 dias atrás, atuando efetivamente para atender os servidores da prefeitura. Tivemos um processo onde tínhamos 117 profissionais à disposição para atendimento de servidores. Dentro desses 117, temos 80 profissionais que foram contratados na cidade de Caxias para fazer esse trabalho. Foram muito bem recebidos, tivemos bons feedbacks da população e dos servidores. Quanto ao atendimento, fomos muito bem acolhidos. E eu muito obrigada para vocês. O nosso projeto é semi-urbanco da cidade de Caxias, dos servidores municipais, da população e das empresas. Então a gente quer encantar e ter os clientes conosco. Esse é o propósito do Banco Santander na cidade. Hoje iniciamos nossa jornada, estamos iniciando oficialmente a inauguração e estaremos aqui prontos para atender toda a população local e aos empresários também. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente executivo, o senhor Paulo Sérgio, que representa o Banco de toda a região do Oeste. Muito obrigado pela presença de todos. Aqui é o professor do Pernambuco, representando toda a população de Caxias e também todos os empresários, enfim, todas as autoridades representadas aqui pelo nosso prefeito. Quero compartilhar a minha alegria de estar aqui hoje, inaugurando mais uma agência do Banco Santander. É um trabalho muito sério que a gente vem procurando desenvolver aqui na região. Pede para ele ir mais para cá. Está dando microfonia. Está dando microfonia. É para ele vir mais para cá. É para ele vir mais para cá. Tem que vir mais para cá para não dar microfonia. Está dando microfonia. Está dando microfonia. Está dando microfonia. Então coincidiu com o momento em que a Prefeitura procurava um novo parceiro de Caxias. E isso acelerou o nosso processo de chegar aqui em Caxias. Então quero dizer que, mais uma vez, também, assim como fizeram a violência e agiu, é a receptividade acolhida do povo de Caxias no nosso bloco. Tenho certeza que nós vamos trabalhar incansadamente para devolver à população de Caxias toda a acolhida que nós recebemos até Caxias. Quero dizer também que, nesse primeiro momento, nós vamos dar atenção especial aos servidores da Prefeitura. E, passado esta fase, a gente começa a fazer um trabalho também direcionado para as empresas e população de Caxias em geral. Vamos atender a um banco internacional, um banco que tem mais de 160 anos de vida, que vai de atrás da Caxias, uma série de produtos bancários de limita nacional. Nós somos o único banco internacional no Brasil que tem presença massiva em todos os estados, com internação cada dia maior. Então a gente quer trazer conosco todo o nosso know-how de fazer banco, não só aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo, onde a gente tem presença. Então, quem ganha com isso é a população de Caxias. A gente se estabelece aqui para exercer uma concorrência bastante saudável, procurar oferecer o nosso melhor para os nossos clientes. Então, a população do Rio de Janeiro é geral. Mais uma casa bancária que está aqui. Caxias tem uma demanda reprimida por bancos, por atendimento. Isso a gente não apriou antes de chegarmos aqui. Então, é um prazer contribuir com a melhoria do serviço bancário na faixa de Caxias. Espero que todos vocês sejam clientes satisfeitos com o Banco Santander e nos recomendem para os seus familiares e amigos. Nós temos a coragem de dizer que nosso propósito é contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Então, o nosso ponto aqui é ajudar a realizar o projeto dos nossos clientes. Obrigado. Obrigado.